Eita, lá é hoje, quando eu solto uma vinheta que trava, é complicado, olha só. Vamos falar sobre essa seguinte notícia aqui, sobre a TVA Acre, que agora é afiliada à TVA Crítica. O TVA Acre acabou de postar, a nova logomarca da TVA, eu não gostei muito não. Podia ter deixado aquela logomarca que é muito bonita, gente, aquela logomarca é muito bonita. Aquela logomarca da TVA é muito bonita. Agora botaram essa logomarca aí que, eu achei muito feia, muito feia, muito feia essa logomarca. Segue lá o TVA, o arroba Acreana TV. Deixa eu ver mais aqui, deixa eu botar aqui mais notícias, é porque eu tenho que colocar aqui, ó, gente. Deixa eu ver aqui. O TVA Acreana aqui, gente, colocou vários vídeos e trechos. Aqui, ó, tem uma foto aqui do TVA Acreana. Que foi na hora que a TVA Acreana colocou o slide lá, dizendo quando vai ser a programação da TV Acre, que vai se afiliar à TVA Crítica. Ela botou um slide lá, falando da afiliação da TVA Crítica, tal, tudinho, dizendo que em breve vai ter uma nova programação, o Acre, tal, tudinho. E tem um vídeo também que eu vou colocar aqui, que tá no canal do YouTube da TV Acreana. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se tá aqui. Vamos acompanhar aqui. Deixa eu ligar aqui o áudio do... Do navegador. Cadê o navegador? Tá ligado? Olha, gente. Olha aqui o vídeo. Deixa eu deixar o gostei. Deixa eu ver a parte que ele fala. O locutor fala. Vamos ver aqui. Olha, gente. Aquela logomarca ali é muito melhor, gente. Essa logomarca é muito bonita. Essa logomarca da TVA, gente. Não era pra ter trocado. É muito bonita essa logomarca. Espera aí. Botaram o negócio da Jovem Pan. Vixe. Olha aqui, ó. Botar da Jovem Pan. Olha, olha, olha. Olha. Nós somos a TVA. Afiliada TV Acrítica. Uma emissora de televisão brasileira. Sediada em Manaus, capital do Amazonas. Com uma programação líder de audiência no Amazonas. Agora expande sua cobertura para outras regiões do Brasil. Somos o sétimo estado a expandir o sinal da TVA Crítica. A TVA opera no canal 7.1. Com uma programação especial regional e local. Venha fazer parte da nossa família. TVA e TVA Crítica. De mãos dadas com o povo. É da nossa terra. Tá na nossa tela. Então tá aí, né, gente? O vídeo tá lá no YouTube da TVA Crítica. Se inscreve lá, tá certo? Se inscreve lá. Ativa o sininho também que é muito bom, tá certo? E, gente, eu entrei em contato com a TVA. Deixa eu colocar aqui a logomarca. Deixa eu colocar vocês do YouTube de volta. Colocar vocês do YouTube de volta. Eu entrei em contato com a TVA lá no Instagram. E como é que eu posso dizer? Esse era o que eu ia estrear. Tal, tudinho. Vai ter novidade. Vai ter jornal na hora do almoço. Vai ter programa de entretenimento. Vai seguir um pouquinho o padrão da TVA Crítica. Que é bom, né? A TVA vai seguir um pouquinho o padrão lá da TVA Crítica, né? Vai seguir o padrão lá da TVA Crítica. É bom, é bom. Seguir lá o padrão... Apesar da TVA Crítica se desafiliar da... Se desafiliar da... Como é que eu posso dizer? Da Recopo. Não seguir o padrão, né? Aí, mas a TVA... A TVA Crítica vai seguir. Ela não foi obrigada. Ela não foi obrigada. Ela só vai seguir... Ela vai seguir o padrão porque ela quer. Ela vai seguir o padrão porque ela quer. Ninguém tá obrigando. Então... Mas essa logomarca eu achei muito feia, gente. Sinceramente. Muito feia essa logomarca. Eu não gostei muito, não. E ele vai seguir um pouquinho. Gente, como eu tava falando. As informações exclusivas. Vai seguir um pouquinho a... 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 O padrão da TVA Crítica. Vai ter um programa... Vai ter jornal local. Vai ter programa de entretenimento. Vai ter reportagem. Vamos dar reportagem pros programas lá da TVA Crítica. E vai ser uma nova emissora filiada. A TVA Crítica que tá se expandindo aí. A TVA Cr... O Acre é a sétima emissora. A receber o sinal da TVA Crítica. Tá certo? E é isso. Qualquer informação sobre a TVA, a gente que te traz aqui no Fala Mais. Tá certo? E os novos... A nova programação. É o... Mais detalhes sobre a nova programação da TVA... Da TVA Crítica. Da TVA Crítica. A gente vai trazer aqui na... No Fala Mais. Quem sabe que o exclusivo dá. Tá certo? Então tá aí. Notícia exclusiva do Fala Mais. Tá certo? Tá certo?